Se preparem, porque hoje, aqui no canal Ellison Rosa, eu vou trazer para vocês a resenha completíssima de um dos melhores perfumes nacionais lançados até hoje. E eu estou falando do fervo intenso da Granado. E aí, vocês querem saber tudo a respeito desse perfumaço? Eu tenho certeza absoluta que sim. Então, já deixe seu like e vem comigo! Há um tempinho atrás, eu disse aqui no canal para vocês que a Perfumaria Nacional, nesse ano de 2024, estava bem devagar. E quando eu digo para vocês devagar, não é só no sentido de lançar várias fragrâncias, e sim no sentido de lançar algo que seja extremamente interessante. Bom, estamos em junho, na metade de 2024, e até agora, salvo aí uns 3, talvez 4 lançamentos da Perfumaria Nacional. É muito pouco. E aí, me vem a Granado e lança esse camarada aqui. Fervo intenso. Que, para mim, é o melhor até o momento, e fatalmente ele vai ser o melhor lançamento desse ano de 2024, dentro da Perfumaria Nacional, e não tem jeito. Eu acho que ele não é só o melhor lançamento de 2024, mas também um dos melhores lançamentos da Perfumaria Nacional de todos os tempos. A qualidade que ele entrega, a construção olfativa, o acorde olfativo, é simplesmente incrível. E quem já colocou o nariz nessa fragrância, sabe muito bem do que eu estou falando. Pessoal, há muito tempo eu não via um lançamento da Perfumaria Nacional com essa qualidade e com um cheiro que realmente chamasse tanto a atenção assim. É um perfume que custa ali na casa de R$ 260,00, lá no site oficial da Granado. E se você acha esse valor um absurdo em cima dessa fragrância e paga R$ 300,00 dentro da linha Zaad, parabéns, você acaba de assinar o seu atestado de trouxa. Então, sem mais delongas, vamos falar dessa joia da Perfumaria Nacional, começando pela apresentação, que tem esse frasco clássico da Granado. Olha só, gente, que coisa linda. É um frasco bem pesado, bem minimalista, mas traz assim um refinamento muito grande. Aqui na frente, escrito Fervo Intenso. Aqui atrás, está gravado um nome Granado. Olha só o tanto que eu já utilizei dessa fragrância. Eu e minha esposa, porque já adianto pra vocês, esse perfume é sim compartilhável. A fragrância vem nesse frasco de 75ml e a concentração é parfum, não é eau de parfum, é parfum de verdade. E essa aqui é a caixa, bem bonita também. Na verdade, essa aqui é uma luva e a caixa tem essa coloração, segue esse padrão da Granado. Você abre aqui, tem essa cartinha que conta um pouco da história da fragrância e o perfume fica armazenado aqui dentro. É uma apresentação realmente bem legal. Bom, vou borrifar o perfume aqui no meu braço esquerdo, pra pegar melhor essa saída. Borrifador simplesmente maravilhoso. Cara, que cheiro simplesmente maravilhoso. É descrito algumas notas cítricas, frutadas, como pomelo, laranja, pergamota. Mas assim, esse lado fresco, cítrico, frutado, passa muito rápido, sabe? É quase imperceptível essas notas aqui. Você percebe que tem algo levemente cítrico, mas as notas mais encorpadas começam a se sobressair nessa fragrância. Então assim, ele é um perfume mais denso, ele é um perfume mais pesado, mais dark. E não tem como você utilizar esse perfume como o seu perfume assinatura. Em altas temperaturas, infelizmente, ele vai incomodar. Até porque ele já abre assim de uma forma um pouco mais encorpada, com notas mais densas. Ele tem esse lado amadeirado, mais resinoso, bem presente. Então aqui nas notas de coração, você tem a nota de cedro, que se apresenta com bastante qualidade aqui na minha pele. E não só a nota de cedro, todas as notas se sobressaem aqui com uma qualidade excelente. Tem um toquezinho de íris também, que não vai trazer exatamente esse cheiro tão atalcado, polvoroso, de maquiagem, que muita gente odeia. É mais para trazer uma sofisticação, uma elegância, um toque diferenciado. E é descrito pela Granado também, um acorde cachaça. E acreditem ou não, ele está presente aqui. Ele tem esse toque de bebida alcoólica, que realmente lembra cheiro de cachaça. Mas não é cachaça que você compra em botiquim. É uma cachaça, assim, um pouco mais refinada, sabe? Um pouco mais luxuosa, digamos assim. E isso faz com que essa fragrância tenha uma característica mais abrasileirada. Se é que vocês me entendem. Muita gente fala que ele é parecido com o Angel Share de Killian. E realmente ele segue essa proposta. Não é idêntico, não é exatamente, assim, um contratipo. Mas ele segue essa proposta. Até porque o mesmo perfumista que criou o Angel Share de Killian, criou o perfume da Granado. Então vocês já podem, assim, pensando na qualidade da fragrância. Pô, o cara criou um perfume de nicho que custa aí na casa de 3 mil reais. Vocês acham que ele ia trabalhar com matérias-primas ruins aqui no perfume da Granado? Sem chance disso acontecer, né? E eu quero destacar pra vocês uma característica dessa fragrância. Ele é um perfume que não tem grande evolução, tá? Não espere grande evolução dessa fragrância porque você não vai ter aquele perfume, assim, tão multifacetado. Não é isso. Com aproximadamente o passar de mais ou menos uns 10, 15 minutos, é praticamente o cheiro que você tem por toda a vida da fragrância. Esse acorde cachaça com essa nota de cedro, a íris, vai se juntando com essa base do perfume, um pouco mais densa e mais resinosa também. Você tem aqui na base a nota de sândalo, que vai se juntar com essa nota de cedro, reforçando esse lado amadeirado, até um pouco mais cremoso, mais lactônico. E você tem um toque resinoso, balsâmico de mirra com extrema qualidade. E vai trazer um acorde olfativo bem interessante, vai trazer, assim, mais profundidade nessa fragrância e tem também um leve adocicado da nota de cacau. Então, assim, gente, ele não é um perfume extremamente doce. Ele tem, sim, o seu lado levemente adocicado, mas tá longe de ser aquele perfume que incomoda, aquele perfume doce que dá dor de dente, sabe? Não é exatamente isso que temos aqui. Então, sim, ele vai lembrar bastante o Angel Share de Killian, só que ele tem o DNA brasileiro, ele tem o DNA da Granado. Não é exatamente uma cópia. É mais ou menos o que a Granado fez com o Bohemia, que lembra bastante o Bulgari Mini Black ou o De Parfum, só que você percebe que tem o DNA da Granado. E aqui acontece a mesma coisa, só que essa nota de cachaça, esse acorde cachaça, traz esse toque mais brasileiro em cima dessa fragrância. Então, podemos dizer assim, é um Angel Share brasileiro? Eu acho que podemos, né? Até porque não é descrito na pirâmide olfativa, mas eu sinto algo especiado aqui nessa fragrância, como se fosse uma nota de canela. Que, inclusive, é uma nota bem presente lá no Angel Share de Killian. Então, eu consigo sentir esse especiado, puxando pra uma canela até um pouco mais adocicada, sabe? Bem interessante. E o mais interessante é que você sente as notas que estão nessa fragrância de uma forma isolada. Você consegue identificar cada nota que está presente aqui. E, ao mesmo tempo, você sente um acorde olfativo muito rico, sabe? Com uma construção muito bem feita, muito bem elaborada. É um perfume que realmente veio pra fazer sucesso. Quem ainda não conhece, não sabe o que está perdendo. Um perfume de extrema qualidade, um acorde olfativo rico, maravilhoso e com bom desempenho, tá bom? Pelo menos na minha pele, na pele da minha esposa, ele entrega um desempenho bem satisfatório. Uma projeção ali na casa das duas horas, de uma forma, assim, moderada, até pra alta, sabe? Mas ele não é tão bombástico, ele não é um perfume, assim, que projeta horrores, como, por exemplo, um One Million da Vida. Não. E essa também não é a proposta do perfume. Então, uma projeção bem bacana de duas horas, depois ele fica mais rente à pele. E, tanto na minha pele, quanto na da minha esposa, uma fixação ali na casa das nove horas. O que, pra mim, tá ótimo, dura o dia inteiro de expediente do trabalho, não tenho do que reclamar. Tá certo que ele não é bomba atômica, mas também, gente, essa é a proposta da Granado. Eu nunca peguei um perfume da marca, até hoje, que tenha um desempenho tão avassalador. É uma marca que realmente foca mais na qualidade de suas fragrâncias. Mas, aqui no Fervo Intenso, você tem um desempenho bem bacana, bem justo, pelo preço que é cobrado e, principalmente, pela qualidade que ele entrega. E sobre ocasiões e versatilidade, bom, vocês já devem ter percebido que ele não é um perfume tão versátil assim, né? E não é mesmo. Inclusive, eu acho que a Granada acertou em cheio o timing dessa fragrância. É um perfume pra ser utilizado com foco no outono, inverno. Talvez ali, numa saída noturna, na primavera, ou até mesmo verão, eu acho que em saídas noturnas, maneirando as borrifadas, você até consegue utilizar. Mas, durante o dia a dia, em altíssimas temperaturas, vai dar ruim, vai ficar enjoativo e o perfume vai desandar. E ele é um perfume que você consegue utilizar no trabalho, em ambiente climatizado, no jantar romântico, um primeiro encontro, uma ida no shopping, um cineminha, um happy hour com os amigos. Com certeza, ele vai te atender perfeitamente. Bom, gente, então essa foi a resenha completíssima do novo Fervo Intenso da Granada. Espero que vocês tenham gostado. E quem já conhece essa fragrância, deixe sua opinião aqui nos comentários e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a presença, o carinho de todos vocês e convidar você que chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, que você já possa estar se inscrevendo, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, nenhuma novidade que eu posto aqui no meu canal e já deixa também aquela pancada, aquela boa rifada no like para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!